Atenção, Leandro Monteiro, da Aniva, Paulo Vinicius, da União, Douglas Xavier, da Aniva, Jean-Marc Seguraújo, Escórdia, Lutas e FF, área de aquecimento, Ana Andrade da Urbaca. Atenção aos atletas, Leandro Trucamos, da equipe Frate Sujitsu, Gabriel Henrique, da equipe Ariose, Ozeal Santos, da equipe Grace Barra e Aniel Boniface, da equipe Gerti, área de aquecimento, Atenção, Fedraremo do último acelo, o Jake Batch, William Félix, da Aniva, Felipe Ribeiro, da Aniva, e no Vila Nova da Brasília Fight, com parecionais aquecimento, concordando hoje o número 9. Vamos lá ver, vamos fechada. Aí, afasta ela. Afasta ela. Não existe passagem de barra, não é possível. Vamos em casa. Vamos em casa. Não deixa eu pular, botar o teu pé nos direitos, botar o teu pé nos meus. Aí, está parado da porta. Pra cá, pra cá, pra cá Aêêêêê Pesada, amor Pesada, amor Pesada, amor Não deixa eu mover Passa, 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 passa Pesada, amor Isso aí, pesada, defeito Estica lá, estica lá Estica lá Aê Aê Joga pro lado de lá e sobe de leg drag Joga pro lado de lá Não solta a mão da dela Não solta a mão Tua perna agora passa pra lá Abre aí Abre aí Passa a perna pro lado de lá e sobe de leg drag Isso Mandei essa mão Se quiser, põe o pé no bico de vela Isso aí, certinho Vai vir com a perna pra lá Passa tudo de leg drag Eu sou atleta Bianca Pereira Lá no bico da Double Five Se ameaçou A área de aquecimento A mão vai debaixo, não lá Isso aí Joga tua perna e direita pra lado de lá Joga a perna pro lado de lá A perna que tá dentro da Fit Pega pra tua mão Pega pra tua mão Pega pra tua mão teu pé E joga pro lado de lá Com a mão Isso Não podemos deixar subir Pega pra tua mão Pega Pega Pega! 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 Bota mais, professora! Aê! Postura, amor, postura! Aê! Não, não! Não tem raspagem! Não tem mais paz. Cinco minutos, cinco minutos. Esse pé aqui tem que ir acalhar, esse pé vai acalhar. Vamos ver se ela subir, vamos ver se ela subir. Boa, mulher, boa, mulher. Defeito, defeito. Aí, vai pegar, se é fora. Vamos lá. Boa, mulher, boa, mulher. Atenção atleta, Bianca Pereira, de Fuso. Lá no pai, estudada no pai, para o atendimento do lado número 7. Atenção atleta. Ossi Gomes, da GFT. E o Rona Bianca, da Emerson Tigrinho. E Marco Rogério, da nova união. A área de aquecimento, coordenadora número 3. Atenção atleta. Rodrigo Rogério, da Aliança. Atenção atleta. Atenção atleta. Atenção atleta. Boa. Atenção atleta. Atenção atleta. Atenção atleta. Isso. E bota ela. E bota ela. E bota ela. Atenção atleta. Eu vou do Ferreira da Silva, Júlio de Campo, João José Gonçalves da Aliança, área de aquecimento toda elaborações. Júlio de Campo, João José Gonçalves da Aliança, área de aquecimento toda elaborações. Júlio de Campo, João José Gonçalves da Aliança, área de aquecimento toda elaborações. Júlio de Campo, João José Gonçalves da Aliança, área de aquecimento toda elaborações. Júlio de Campo, João José Gonçalves da Aliança, área de aquecimento toda elaborações. Atenção, Natiê e Edson Alves, retirando o peito do Jiu Jitsu, com pariciário de premiação. Vamos, um minuto, vira de frente, força para baixo, vamos, está perdendo o cara. Atenção, Eduardo Ferreira da Silva da Gil de Camo e João José Garçalos Neto da Aliança, área de aquecimento, o coordenador A6. Guilherme, olha só, tem que ter uma razão, vai com tudo, vamos, vai com tudo Guilherme. Vai Guilherme, vai Guilherme. Vamos Guilherme, não vai lutar não. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos, moleque! Vamos, moleque! Vamos, moleque! Tá acabando, moleque! Vamos! Vamos! 3, 2, 1 Aê! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Tawani Xavier Da equipe Grae Se Bat oo! Você já vai? A Panza